Bom dia, bom dia galera, já começando a filmar aqui, tamo aqui enterrar aqui, olha que legal esse aquário rapaz Os peixinhos aí, tudo do lago viu Que bonito, olha Vamos lá, vamos mostrar pra vocês Agora aqui A parte das montanhas Tem um restaurante aqui, o pessoal fica comendo Olha que bonito aqui Top das galáxias Vou tomar um vinhozinho Tem uns peleguinha ali pra você Ficar à vontade Olha só O lugar bonito pra caramba Olha só Faz meu gimbal, não sei o que aconteceu A bateria, acho que ele ficou ligado e a bateria descarregou Olha só Muito bonito Já tá fechado aqui o tempo Diferente do que tava lá antes Então Vamos lá pra outra ponta Agora pra nós dar uma olhada Água transparente Com as montanhas lá Chique Muito legal Aqui é a parte mais Mais Cheio de turismo Cheio de chalelinho Tá ali ó Muito bacana Olha só Pra vocês aí Pô, foi isso que eu vou ter que trocar pilha do meu gimbal Estabilizador de margem Fica bem legal Fazer umas fotos aqui agora Daqui a pouquinho a gente volta Olha só que massa Top né Beleza galerinha Beleza Vou continuar aqui Mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui Pra não ficar muito massa O pessoal disse que não gosta que eu bote musiquinha nos vídeos Então eu vou filmar só um pouco Então porque não dá pra ficar o tempo todo Sem falar no carro Sem conversar Vou fazer só mais uma entradinha aqui Depois eu tô fazendo os vídeos acelerados O pessoal detesta vídeo acelerado Mas só pra mim guardar como arquivo e não perder Vou deixar eles arquivados Pra não perder Passar um túnel aqui Tamo em Interlac na Suíça Parte da Suíça Alemã Cantão de Berna Agora eu tô indo pra Grindelwald Passando ele no túnel Gente, a pronúncia desses nomes Às vezes no real Tem outros sons Então eu peço perdão Que às vezes saiam os nomes Olha ali o nome As vezes a pronúncia é outra Mas A gente fala o que dá pra entender Mais ou menos Às vezes fala errado Mas a pronúncia é outra Principalmente esses nomes alemão Aqui que tem a festa dos caminhões Que eu vinha no passado Parecido Vai pra frente Vai pra frente A gente vai vir em junho pra cá de novo Vai ser um top O top das galáxias Olha, tá um noventa mal Rapaz, ali fora Olha os farfos Nossa, cada nome Como é que você vai ler o nome desse? Ave Maria, rapaz Nome difícil pra caramba Só sem falar chachupão com pão É alemão Chachupão com pão Olha ali Olha o carrinho balmeu ali na frente Com Peter Cruz e prata Top das galáxias, né? Vamos junto com ele Olha que bonito aqui As montanhas lá 50 por hora Winderville Winderville Não, não vou nem falar não Pelo amor de Deus Deve ser isso mesmo Deixa eu ver quanto tá o combustível aqui Acho que eu vou pôr um pouco aqui Tá meio fraco aqui Aproveitar aqui Que tá baratinho E pôr um pouco de Dizio aqui Já volto GoPro, arretei vídeo Beleza, galera Já completei o tanque ali Que eu não gosto de andar com o tanque pela metade Primeiro tem que tá com o tanque cheio E agora vamos subir As montanhas Ali atrás Que tava escrito Ausfahr Que eu achei que era a cidade Onde aquilo ali significa saída Em alemão É tudo difícil Alemão não é fácil não Tem que centralizar esse GPS de novo Olha só que coisa bonita aqui, gente Eu tenho que parar ali na frente Pra arrumar isso de pesca Tá descentralizado Tem que dar uma paradinha aqui Aí O que dá GoPro Arretei vídeo Arretei vídeo Tchau